E aí, vem, tem logo um tribalzão, viu, toma Fala rapaziada que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a um baterista chamado Matheus Falcão Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Matheus Falcão 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 A variação de virada, pô. Maneiríssimo. Que diferença, todo mundo ouviu o clipe. Mas a vida aos sepulcros, Pai de ossos e soldados, Pai do mar e o caminho, Eu sou uma vibe diferenciada para essa música, Eu sou uma vibe diferenciada para essa música, É claro, jogando nota atrás de nota. Muita filha. Pai de ossos e soldados, Pai do mar e o caminho, Pai do mar e o caminho, Pai do mar e todo mundo, Pai do luxo e festa, Pai do mar e o caminho, O que é isso? Então é isso rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu likezão, se inscreve no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse, eu vou deixar também uma indicação de vídeo aqui em cima, para que você possa continuar curtindo e se divertindo no nosso canal, nosso vídeo vai ficando por aqui, um abraço, fique com Deus, valeu!